E essa aqui é pra aqueles caras que sofrem calados Sempre vê daquelas mulheres que tem o coração da dor Mais uma vez falando de amor Sucesso! Fico a pera e dá pra vocês Hoje amanheci sentindo a falta sua Sei o dia todo procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? E já está com outro do seu lado E não se lembra mais quem prometeu Fazer forças, promessas, isso é pecado Mas parece que você tem o coração brindado Porque eu sei o andar de boa e o meu machucado E parece que você tem o coração brindado Porque eu sei o andar de boa e o meu machucado Essa aqui tá vendo o DJ pra gravar Mas o original é com o Inglaterra Ao vivo Em Beblin Vou falar de novo, vai que a galera esquece Estamos nos estates do seu Hoje amanheci sentindo tanta falta sua Sei o dia todo procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais quem prometeu Fazer forças, promessas, isso é pecado Parece que você tem o coração brindado Porque eu sei o andar de boa e o meu machucado E parece que você tem o coração brindado Porque eu sei o andar de boa e o meu machucado E parece que você tem o coração brindado Porque eu sei o andar de boa e o meu machucado Parece que você tem o coração brindado Porque eu sei o andar de boa e o meu machucado Falando de amor Sempre, sempre, hein? E o peário Que morena linda que está pensando bem Quero ver se ela beija muito bem Que morena linda que está pensando bem Quero ver se ela beija já Eu cheguei no forró Pra esvagaçar Peguei uma novinha Tava doida pra dançar Alessandro Igor Ferrari parado no meu lugar Só quero ver a poeira levantar Aqui o tesão Aqui o vilé Eu já tô virado Dessa mulher Boa demais Ai que tentação Seu é malato Tá de mundo no salão Ai que tensão Ai que filé Eu já tô virado Dessa mulher Boa demais Ai que tentação Seu é malato Tá de mundo no salão Eita que morena linda Que está pensando bem Eu quero ver se ela beija muito bem Que morena linda Que está pensando bem Só quero ver se ela beija muito bem Eita que morena linda Que está pensando bem Só quero ver se ela beija muito bem Que morena linda Que está pensando bem Só quero ver se ela beija muito bem Eu quero ver se ela beija muito bem Eu quero ver se essa morena beija muito bem Pera aí Aquela de uma lourinha Agora eu vou cantar pra você Viu lourinha Igual melhor E a mim pra vocês Agora eu vou cantar pra lourinha Tá bom? Eu cheguei no pano Eu cheguei no pano Pra esplagachar Peguei um ano Pimentado Deita pra dançar Alçando E com ferrar E parado Não vou ficar Eu quero ver a poeira levantar Ai que tensão Ai que filé Eu já tô pirado Nessa mulher Boa demais Ai que tensão Seu remolado tá animando o salão Ai que tensão Ai que filé Eu já tô pirado Nessa mulher Boa demais Ai que tensão Seu remolado tá animando o salão Eita que lourinha linda Que está doçando bem Eu quero ver se ela beija muito bem Que lourinha linda Que está doçando bem Eu quero ver se ela beija muito bem Eita que lourinha linda Que está doçando bem Eu quero ver se ela beija Será que beija tão bem quanto a morena? Tá rola, né? Ficou ferrado, já Eita que lourinha linda Que está doçando bem Eu quero ver se ela beija bem bem Que morena linda que está pensando bem Eu quero ver se as duas beijas vem também, tá? E vou ferrar e dar os seis, reza! Hoje não é seu aniversário Mas eu posso me doar de presente pra vocês, tá bom? Não tá bom, não! Sucesso! Eu sei que você já tá gravando, hein? Mas já tem que o Ferrari, papai! Chora! Chora! É que faço frio demais, hein, meu Deus? Véia! Me diz aí no avião o que é que você tem, hein? Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Vem olhar, me diz aí no avião o que é que você tem, hein? Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostoso ou não, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou e vem chegando E vem chegando, dançando sem parar Agora o Ferrari vai voltar, é pra quebrar Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou e vem chegando, dançando sem parar Agora o Ferrari vai voltar, é pra quebrar E vem chegando no chatão e a guitarrinha Dançando, cê tá do nada, cê tá do nada, cê tá do nada Quer dançar, fizer o lão Coloca o noz e aprecia o nosso som Me diz aí no avião o que é que você tem, hein? Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostoso ou não, cê tá rebolando bem Vem A da linha que tá aqui na frente, tá rebolando bem demais, rapaz O Igor Ferrari, o amigo tá urgente E o nome do assunto é O Igor Ferrari Olha, me diz aí no avião o que é que você tem, hein? Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostoso ou não, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí no avião o que é que você tem, hein? Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostoso ou não, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou E vem chegando no chatão e a guitarrinha Agora o Ferrari vai voltar, é pra quebrar Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou E vem chegando no chatão e a guitarrinha Agora o Ferrari vai voltar, é pra quebrar Olha, vem do swing, a nu, cê tá tomando a guitarrinha Dançando, cê, cê tá danadinha Quer dançar, piseiro, van Gola com a noite, vem curtir o nosso som Me diz aí no avião o que é que você tem Vem, 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 me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostoso ou não, cê tá danado ou não? окê é que você tem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostoso ou não, cê tá rebolando bem Chama, Ana, sucesso O original do Brasil E o Ferrari Música Música Eu vou te buscar, pra gente sonar E no espelho do meu quarto tá a sua foto Na minha camisa tá o seu batom Aqui na minha boca gostoso beijo Aqui na minha mente marcas de um amor Você se foi pra longe, pra nunca mais voltar E me perdoe amor, mas menos sim eu vou te procurar Você se foi pra longe, pra nunca mais voltar E me perdoe amor, mas menos sim eu vou te procurar Se você for pra Nova York te encontro lá E se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo que você possa estar Eu vou te buscar, o meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar, o meu amor pra gente se amar Igual Ferrari, falando de amor pra vocês Quando amor é verdadeira, distância nenhuma consegue destruir E no espelho do meu quarto tá a sua foto Na minha camisa tá o seu batom Aqui na minha boca gostoso beijo Aqui na minha mente marcas de um amor Você se foi pra longe, pra nunca mais voltar E me perdoe amor, mas menos sim eu vou te procurar Você se foi pra longe, pra nunca mais voltar E me perdoe amor, mas menos sim eu vou te procurar Se você for pra Nova York te encontro lá E se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo que você possa estar Eu vou te buscar, o meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar Se você for pra Nova York te encontro lá Se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo que você possa estar Eu vou te buscar, o meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar, o meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar, o meu amor pra gente se amar Só um pouquinho A gente vai começar o show com essa mesmo, né? Chicotado? Beleza Só um chicotado Sando chicotado Vai, 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 vai Sando peneirado Sando peneirado Vem Sando chicotado Sando chicotado Vai Sando peneirado Sando peneirado Vem, 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 vem Chama Esse é o pão mais precioso do Brasil E o pé é ar em pé Agora meu pão não brilhante Seu inglês gostoso faz por balançar Hoje no pão o chicote vai estralar e a morena E a lourinha dança E os velhinhos e também as crianças Que swing bota, mas só meu parceiro Quem tá comandando é o chefe do piseiro O bote se aproxima e cansa a mulherada O velho enxergou o chefe da chicotada Só no chicotado, só no chicotado Vai, 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 vai Só no peneirado, só no peneirado Vem, só no chicotado Só no chicotado Vai, 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 vai Só no peneirado, só no peneirado Vem, chama A varela dançando ali Ai, meu Deus Ao vivo em Beverly Hills O swing bota, mas só no chicotado O bote vai estralar e a morena E a lourinha dança E os velhinhos e também as crianças Tchau O bote swing bota, mas só meu parceiro Quem tá comandando é o chefe do piseiro O bote se aproxima e cansa a mulherada O velho enxergou o chefe da chicotada E só no chicotado, só no chicotado Vai, só no peneirado, só no peneirado Vem, 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 vem Só no chicotado, só no chicotado Vai, só no chicotado Vem, 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 vem Só no chicotado, só no chicotado Vai, vai, vai Só no peneirado, só no peneirado Vem, só no chicotado, só no chicotado Vai, 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 vai Só no peneirado, só no peneirado Vem, vai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora desce, 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 ela já é com um monte de pá Agora desce, 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 ela já é com um monte de pá Liga o Ferrari ao vivo pra vocês Diretamente De Beverly Hills, é isso mesmo Pra quem tá com inveja não fala nada não Alô minha amiga Angélica do Córrego dos Roberto Você pode pedir um modão aí Daniel, lembra? Então puxa aí Sucesso! E essa é apaixonada demais É assim que vai pra minha amiga Angélica Que curte o modão Se eu pedir uma ordem, minha linda Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo Por isso liguei, eu tentei, eu lutei, eu fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Puxa o solo, Silvio, puxa o solo E esse é o Chico Adalho que é pra toda a galera apaixonada Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra, pois todo mundo me lembra você Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Eu tentei, eu lutei, eu fiz o possível Mas viver sem você é impossível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Eu tentei, eu tentei, eu te quero Eu tentei, eu tentei, eu te digo